Posto Clínica Iha Aldeia Baharedo, posto Laclubar, município Manatuto, tem que abandonar também a Iha Pessoal Saúde e atender a comunidade. Sefi Aldeia Baharedo, Tomás da Rolo Ateten, posto clínica não estabelece o clero-ona, me beto agora a coloca Pessoal Saúde e atender o atendimento do paciente. Tomás da Rolo explica que a comunidade de Siramora tem que laudar o acesso ao posto Saúde Cribas no Sananáin. Também o Ministério da Saúde precisa colocar Pessoal Saúde e posto clínica. O Ministério da Saúde é a comunidade de Siramora, que a comunidade de Siramora tem que abandonar também a Iha Pessoal Saúde. O Ministério da Saúde é a comunidade de Siramora, que a comunidade de Siramora tem que abandonar também a Iha Pessoal Saúde. O Ministério da Saúde é a comunidade de Siramora tem que abandonar também a Iha Pessoal Saúde. O Diretor Serviço Saúde Municipal de Manatuto, Arifim Pereira Cárceres Ateten, parte de Saúde Manatuto identifica onde não se coordena ou coloca o pessoal de Saúde no posto clínico. Saúde Manatuto, Arifim Pereira Cárceres Ateten, o Diretor Serviço Municipal de Manatuto, Arifim Pereira Cárceres Ateten. O Diretor Serviço Municipal de Manatuto, Arifim Pereira Cárceres Ateten,